Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de hoje que eu estou trazendo uma curiosidade sobre a Google Play Você já parou para se perguntar qual o aplicativo mais caro que tem lá e para que ele serve? Bom, hoje eu vou estar mostrando isso para vocês, eu acabei vendo no canal no YouTube um vídeo assim Eu achei muito interessante, muito mesmo, nunca pesquisei sobre isso e uma curiosidade bem legal E vou estar trazendo aqui para vocês, para galera, se vocês viram em outro canal Vou estar trazendo aqui também para a galera que não viu, mano, é uma coisa muito da hora, você não faz ideia O aplicativo é esse daí que vocês estão vendo, Ian Rick Ele está perguntando, você é rico? O valor dele é de R$1.500, tem mais aplicativos de R$1.500 que são a mesma coisa que esse daqui Ele tem mais de um download, né? Ele tem de um a cinco, se você entrar pelo computador você consegue ver Será que alguém comprou? Será que alguém não comprou? Então, e a descrição dele é o seguinte, eu sou rico? E uma interrogação E tá lá, você é rico? Então é só comprar esse app Só os caras ricos podem mostrar E o que ele é? Ele pesa cerca de 800kb E o que ele é? Ele parece só ser uma foto de um diamante, não é nada, entendeu? Só para você ter o ícone ali, se você tem, você é rico Então se você tem bastante dinheiro, você está esbanjando dinheiro, mano, compra esse aplicativo, manda para a gente a foto aí E você com esse aplicativo, tem mais um, se você entrar lá em apps semelhantes ali, ó Tem lá, que é a mesma coisa, que custa também R$1.500 Será que alguém já comprou esses aplicativos? Você acha que isso é uma forma de provar que você aí, se eu tivesse R$1.500, não, eu ia comprar tudo em... Nessa hora eu pensei, pensei, pensei E na verdade eu não pensei em nada Isso que a gente vê, que a gente nunca parou para pensar o que faria com R$1.500 E o que eu pensei, depois de todo esse tempo, é mais inútil do que esse aplicativo É, essa é a curiosidade que eu queria trazer para vocês Fala para o seu amigo, mano, você sabia que existe um aplicativo de R$1.500? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Fala aí para os seus amigos, compartilhe com eles Fala, mano, você sabia qual aplicativo é mais caro na GoPlay? Uma notícia interessante, né? Você só costuma ver aplicativos ali entre de R$50 a R$10, R$10 a R$50 ali Menos ainda, nem chegava a isso Um aplicativo de R$1.500 que acaba até sendo um pouco inútil Um pouco não, né? Totalmente Ó, eu acabei até derrubando meu Moto G, ó Deixa eu focar Não sei se vai dar para ver, mas ralou do lado Aqui, ó Comeu no asfalto No asfalto não, eu estava jogando bola na quadra Quando eu fui pegar o celular para mexer Ele veio em mim A bola veio, bateu no celular e derrubou Trincou a tela A tela não Trincou a película aqui embaixo Trincou em cima também Se não estivesse com película Já tinha ferrado o celular Não sei como eu estava falando isso Então não esquece de clicar em gostei Se inscrever no canal Comenta o seu nome Próximamente você já sabia isso Se você não sabia Comenta o que você achou E é isso aí, galera Valeu! Chegamos assim ao final de mais um vídeo Não esquece de clicar em gostei Se inscrever no nosso canal Tá clicando nesse sininho Para estar recebendo sempre notificações De vídeos novos também Para ficar sempre por dentro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho